Bom dia, meus amores! Como vão? Tudo bem com vocês? Bom, tô aqui colocando ainda a casa em ordem, né? Tá ainda meio bagunçado, ó. Minhas coisas ainda estão aqui um pouco, um pouco eu já guardei, um pouco não. Hoje eu tô lavando um pouquinho de roupa, só que tem que ser por partes, porque são roupas pesadas que acaba que fica... Como eu não tenho uma centrífuga boa, acaba ficando pra torcer na mão. Então, vou mostrar pra vocês aqui a quantidadezinha de roupa que eu lavei e depois vou mostrar a minha adega de vinho. Minha adega de vinho que eu comprei pra passar aqui esses 14 dias, no caso, de isolamento obrigatório. Ó, aqui lavei, então. Aqui já tô estendendo um pouquinho aqui as roupas. São duas calças e umas duas blusinhas que eu lavei. E aí tem que esperar secar pra lavar as outras. Aí tô fazendo por partes, como o Jack, o estripador, né? Tô tirando, desfazendo as malas aos poucos, as roupas que eu vou dar, as que eu vou guardar. Aqui tem meus remedinhos que eu não sei onde que eu vou ter que achar um lugar pra guardar, gente. Porque aqui tem pouco lugar. Essa mesa aqui, eu quero deixar uma parte dela livre, porque eu quero gravar uns vídeos conversando com vocês. E eu acho que o único lugar que eu tenho pra sentar aqui é essa parte da mesa, sabe? Então, eu vou ter que dar um jeito de achar um lugar pra guardar essas coisas aqui, ó. Tá vendo? Tem muita coisa da compra aqui ainda. E não tem lugar pra guardar, ó. Meu armarinho tá lotadinho. Vou ter que empilhar a coisa aqui por cima. Tirar aqui umas coisinhas. Não sei o que eu vou fazer, viu? Tirar essa parte aqui, talvez. Vou usar esse lado aqui pra guardar. O que é aquilo ali? Aqui já dei uma lavadinha na louça que tava suja. Ó, gente, lixo tá subindo pelas paredes. Por quê? Porque eu não posso sair nem pra levar o lixo, né? Bom, aqui tá, gente, uma caixa de vinho que eu comprei. Comprei da Granvini, porque eu compro sempre com eles. Eu compro num dia, eles já me entregam. Eu comprei 14 vinhos diferentes, né? Ficou tudo em 43 euros. Deixa eu ver aqui, peraí. Foi em 43 euros e uns quebradinhos. Onde tá o total aqui, caracas? Ó lá, ficou em 43,66. Deu uma média de 3 euros e 15 cada vinho. Já tô tomando um periquita que eu já coloquei pra gelar. Que eu gosto bastante do periquita. Eu comprei quatro periquitas. Ó, já tá aqui, tá vendo? Já tomei ontem e hoje. Já tá quase acabando aqui um litro de vinho da periquita. Então, eu comprei. Vou mostrar aqui pra vocês. Ai! Eu comprei esses daqui, ó. Mateus. Tá vendo? Comprei um Mateus. Acho que comprei dois Mateus. Comprei periquita. Eu comprei quatro. E que é esse daqui? Esse é mais um Mateus, ó. Mateus. Periquita. Comprei um periquita branco. Comprei... São quatro periquitas que eu comprei. Esse aqui, JMF tinto. Este. Ai, isso é uma delícia. Lancers. É rosê, eu acho, esse daqui. Comprei dois Lancers. Comprei... Comprei... JMF, comprei dois. Casal Garcia, comprei um. JMF, comprei três dele tinto. Ai, Casal Garcia, eu comprei dois brancos. E essa daqui, então, é minha. Meu estoque aqui. Vamos ver se dá pro mês todo, né? Porque são quatorze garrafas. E eu tomo na média de meia garrafa cada vez que eu tomo. Acredito que vai dar, sim, aí pro mês todo. Aí. Então, essa aqui é meus vinhos, então, que eu comprei. Chegou. Comprei num dia, chegou no outro. E hoje é o dia, então, de terminar de arrumar essa bagunça aqui, né? Porque, ai, gente, eu não tenho muito saco com isso, não, viu? Mas tem que arrumar, né? Porque se eu quiser ter um pouquinho de paz durante a estadia aqui, tem que guardar. Essas aqui são sacos que dá pra devolver no continente. E é isso. Eu queria só mostrar pra vocês aqui os vinhos que eu comprei. Que foram quarenta e três euros. Então, deu uma média de três euros e quinze cada vez. Então, gente, aqui fazer um brinde com a periquita pra vocês aqui. Pra não deixar de brindar, né? Sempre faço um brinde aqui pra vocês. Muito obrigada por acompanharem o canal. Se inscrevam, quem não é inscrito ainda. Deixa seu like aí pra incentivar a postagem de mais vídeos. E eu vou fazer agora um brinde. A todos nós. E vamos que vamos, né, gente? Vamos ver o que eu vou postar mais aí pra vocês. Na medida que eu for lembrando ainda mais coisas pra fazer, eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer depois uns vídeos batendo papo também, tá? Aproveitar que eu tô aqui em quarentena obrigatória, né? Vou falar sobre isso, sobre a viagem. Vai ter mais vídeos aí batendo papo. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês em mais vídeos agora aqui em Portugal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Lembrando, gente, que eu paguei no Brasil vinte e nove reais. Os vinhos que estavam em promoção. Que eram vinhos argentinos. Comprei até um português lá também. Tinha vinho espanhol. Que sempre não tava na promoção lá no festival. Que era perto de onde eu tava hospedada. Saía vinte e nove reais cada litro de vinho. E aqui o meu, se são vinhos bons. Inclusive o Periquita é um vinho premiado. Saiu por três euros e quinze. Vezes seis e pouquinho que tá o euro. Vamos fazer por sete. Três vezes sete, vinte e um. Sai ainda mais barato do que as promoções do Brasil. De vinhos ali bons que tem importados. Que são, que tava na promoção. Isso porque tava na promoção, né? Então você veja que vinho aqui realmente é bem barato mesmo. Então saiu três euros e quinze. Multiplicado aí por uns sete reais. Que tá o euro aproximadamente. Então trezeis sete, vinte e um. Sairia vinte e um reais a garrafa de vinho. Tchau.